Tá lá? Tá valendo. Opa Dalton, tudo bom? Troquei com a faca que eu te encomendei. Chegou bem acomodada, tudo tranquilo. Banha honesta, perfeitinha, serve para o que ela se destina. Faca 30 de lâmina, mosqueado, sagradeira. Cabo xifre, bovino, parentada. Bolinha e vamos testar o corte da bichinha, que é palhaçada. Praticamente ela não faz barulho, o poder de corte dela é palhaçada. Grande abraço, recomendo a todos, olha só. Um abraço!